oi gente obrigado gente de novo né oi gente se você não tivesse cabo colorido aqui sabe gente o branco vermelho e o a essa cor aqui sabe gente que é o que é o amarelo sabe gente quando tiver pode colocar nesse outro é só dentro daqui sabe gente só dentro aqui na televisão sabe dá o mesmo efeito que eu tirei essa esse cabo aqui sabe na televisão mas para colocar esse cabo aqui tá dentro daqui sabe né se tiver pode colocar ontem vamos ligar o receptor agora sabe gente o somente é que ele tá muito distante o receptor tá aqui bem para cá o opa caiu tá ligando aí você vem aqui na se você quiser que clicar diretamente do cabo vai ser no canal 3 a gente no canal 3 3 para funcionar e foco ainda vai ser no av que eu procurava ver aqui no controle av 1 av 2 aqui tá embaçado que tem display e define para isso buscar tá buscando os canais tá buscando os canais a gente tá buscando os canais a gente vai ser desligado dia 5 de dezembro certo é gente mas estou mostrando vocês bando natal já apareceu bando natal e a rede tv é de vida tem poucos canais que nesse dezembro vai ser desligado em montsoróis mas vai pegar mais canais em breve ó a tela parecida a gente O que vocês estão vendo aqui, ó Inter teve coxa branca, sabe Agora tem quase 100% Sabe Vou controle esse aqui, sabe Controle esse aqui, sabe Controle, sabe Você vem aqui, ó Ele tá buscando mais ainda Finalizou agora, sabe Terminou os 5 canais, sabe Canal, agitar, sabe Outro, canal agitar aqui, ó Inter teve coxa branca, que é a Globo, né Aí vem o outro Que é a Que é a Band Esse é a Band Natal Que não tá pegando, esse aqui É parecido, sabe A imagem fica líder, sabe Ele não tá ruim O celular fica ruim Mandar o sinal Ó, rede de vida Ele é o Chababana aqui na Tava Band Natal Tá, gente O Natal fica mais limpinho, tá Sabe, gente Gente, e também eu vou dizer a vocês um negócio Sabe, gente Se vocês que Se não tiver em dúvida Em instalar o A TV, sabe, gente É só vocês pedirem Instruções pelo SejaDigital.com.br Ou É Ou 147 Que é um telefone de graça, sabe Gente Ou seja, de graça Qualquer momento pode ligar, sabe Gente 147, sabe Gente O nome é Antônio E eu vou trazer E tô também pra vocês, sabe Gente Essa dica pra vocês, sabe Gente Se você não tiver A TV, é Começou digital Comece a assistir digital Você tá bom, gente E muito obrigado, gente E Valeu Tchau Tchau Tchau